Que UOLItem Mãe nas boas frias Quando É o amor O matos perito É escondido a tristeza É o suporte O sonho Comentei A cabal O Batata Preta É a surpreche Elef Um goiaba da casca, um molho do queijo Depois que a pele, o cigarro e o beijo de uma molata Chamada leu do hotel e mar, a mar O áudio de pilha, o fogão de jacaré, a margem do domingo, o bar Onde tantos iguais e derronem, contando mentiras pra poder suportar Ai, só um par de santos, ou de araras, são fascistas São flagelados, são vigentes, populistas Palhaços marcianos, canibãs, lírios pirados Tensando o rio de homens, atletas, a sobra da alegoria Dos faróis embalsamados Os boias frias, quando tomam o mar espirito Espanhando a tristeza no sonho O bebê, a cavalo, batata, frita E a sobremesa é Um goiaba da casca, um molho do queijo Depois que a pele, o cigarro e o beijo de uma molata Chamando ao leio, oi, daqui do mar A mar O áudio de pilha, o fogão de jacaré, a margem do domingo, o bar Onde tantos iguais e derronem, contando mentiras pra poder suportar São pariçados, pau de araras, são fascistas São flagelados, são vigentes, populistas Palhaços marcianos, canibãs, lírios pirados Dançando, turbindo, de olhos abertos, a sombra da alegoria Dos faróis embalsamados Lá, 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 Obrigada.